Sou Jéssica Messali e esse é o Endorfina Podcast. Pra mim foi a melhor coisa, porque no mundo corporativo existe a questão do individualismo, do estudar mais, do fazer mais, do se envolver mais, do estar sempre com a mãozinha levantada, eu vou, eu aceito, tá tudo bem, só que também existe a questão da politicagem, então em algum momento não adianta só eu fazer tudo, que em algum momento alguém vai me barrar, em algum momento alguém vai puxar meu tapete, em algum momento eu vou depender de um não ou sim, de um nível de hierarquia maior que o meu, às vezes a minha gerência vai me barrar porque não foi com a minha cara, eu já ouvi falar, eu tenho uma colega que não era promovida pela religião e pelo modo que ela se vestia, hoje até hoje a gente é colega e eu lembro que ela foi negada, né, hoje não pode se falar, hoje jamais colocariam isso num relatório, isso daria até processo, mas no relatório dela estava isso, que ela não se vestia condizente ao cargo que ela estava concorrendo e estava escrito isso, isso na época não dava ação judicial, né, e no esporte não, né, no esporte eu vou fazer o meu mais, eu vou treinar mais, e eu também vou estudar o dia da prova, eu me estudo, eu vou treinar mais meu corpo, minha mente, tudo, e ali no dia da prova é quem fez mais, com uma pitada de sorte, que a sorte é nada mais do que o trabalho, bem feito, e ser forte no dia e ter inteligência para colocar o que eu fiz no treino, e ninguém vai puxar meu tapete, né, por mais que, às vezes eu possa encontrar até um fiscal de prova que vai fazer vista grossa para alguma coisa ou não, vai inventar, tem câmera, tem tudo, tem regra muito clara, hoje tem celular para tudo, então, assim, o esporte, para mim, ele me dá isso, ele me dá segurança, né, e eu sou a dona da empresa, né, eu sou a CEO da minha carreira, então, eu consigo fazer os meus horários, eu estou trabalhando para mim, se eu ficar mais é para mim, se eu não ficar, também é eu que vou pagar o prejuízo, se treinar mais ou não, eu consigo, eu tenho até uma briga, eu tive muitos educadores físicos que trabalharam comigo, eu sou muito grata, mas eu não acredito que atleta tenha que bater continência para técnico, e que técnico esteja acima no nível de hierarquia de atleta, para mim, é um trabalho ali de um trabalho ali na horizontal, onde eu sou atleta, você é o técnico, e a gente vai conversar de igual para igual, eu vou dispor minhas experiências, o que eu senti, e você vai trazer o que você estudou para mim, eu vou analisar, você vai analisar o meu feedback, a gente vai trabalhar junto, então, eu não conseguia ter isso no meio corporativo, e eu consigo trazer isso para o esporte, é lógico, não é todo mundo que pensa igual a mim, eu já discuti muito feio com o coach, a ponto de hoje ele nem olhar mais na minha cara, porque ele falou que eu tinha que jogar videogame, e no horário livre eu tinha que jogar videogame, e não ficar pensando e analisando o trabalho dele, e, mas eu discordo, né, então, mas eu consigo, né, simplesmente agradecer e bola para frente, e no meio corporativo, se você bater de frente com o seu gerente, você não vai falar, você está errado e pronto, acabou, tchau, você precisa do salário, você está na empresa, então, você vai bater continência, vai ficar quieto e vai ficar engolindo aquilo, você precisa, e no esporte não é bem assim, pelo menos na minha opinião. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.